Se eu deixar de sofrer Como é que vai ser Para me acostumar Se tudo é carnaval Eu não devo chorar Pois eu preciso me encontrar Se eu deixar de sofrer Como é que vai ser Para me acostumar Se tudo é carnaval Eu não devo chorar Pois eu preciso me encontrar Sofrer também é merecimento Cada um tem seu momento Quando a hora é da razão Alguém vai sambar comigo E no fundo eu não rio Guardo tudo no coração Se eu deixar de sofrer Como é que vai ser Para me acostumar Se tudo é carnaval Eu não devo chorar Pois eu preciso me encontrar Vai oceano Sofrer também é merecimento Cada um tem seu momento Quando a hora é da razão Alguém vai sambar comigo E no fundo eu não ligo Guardo tudo no coração Alguém vai sambar comigo Alguém vai sambar comigo E no fundo eu não ligo Guardo tudo no coração Fire em um cego Alguém vai sambar com cima E no fundo eu não ligo E no fundo eu não ligo E no fundo eu não ligo Tenho o livro Porta, como lembrança de um carnaval que passou Uma boa, outra, que nos conheceu O homem do posto chegou E o homem está guardado Como lembrança de um carnaval que passou Uma boa, outra, que nos conheceu Um lindo rosto churou A toalha amassurada E por infelicidade, hoje vai ganhamentar O homem está guardado de noção Nem passar recebe o senhor E o bolso do ar E o homem está guardado Com lembrança E o homem está guardado Com lembrança de um carnaval que passou E o bolso do ar E o bolso de um carnaval que passou E o homem está guardado E o homem está guardado O homem está guardado E o homem está guardado Vem passar nesse fim, eu vou sambar Eu vou sambar, eu vou sambar Eu vou, eu vou sambar, eu vou Vou sambar, eu vou sambar Eu vou sambar Obrigado